Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrício Azevedo aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma atualização de um outro vídeo que já tem aqui no canal, que é do Photo GPS Extractor, que é a ferramenta, o software que a gente utiliza para jogar todas as fotografias já referenciadas que nós temos diretamente no Google, no exato local onde elas foram tiradas. Só que como já passou-se muito tempo e aquele software se tornou descontinuado, o desenvolvedor não coloca mais ele disponível no site, eu vou fazer uma atualização aqui, dando para vocês não somente, de novo, a forma de utilizar o próprio GPS Extractor, embora ele não esteja no site mais, mas eu tenho instalador e vou estar oferecendo para vocês, porque a gente não precisa do software funcionando plenamente, a gente só precisa de uma funcionalidade dele. E vou também passar para vocês um outro software também que ajuda bastante, pode ser até mesmo, algumas pessoas podem achar até melhor, e eu vou mostrar também o diferencial entre eles. Então isso aqui é uma atualização do vídeo anterior e também oferecendo uma nova alternativa. Então vamos lá, o vídeo anterior, galera, é esse aqui, é esse vídeo aqui, Photo GPS Extract, como abrir suas fotografias diretamente no Google Earth Pro, mais bônus. E aqui na descrição do vídeo, eu coloquei o site, o link do desenvolvedor. Então quando você clica aqui para abrir, ele não disponibiliza mais o Photo GPS Extractor, ele está disponibilizando agora um novo software que é o Quick Photo GPS Extract 1.3. Não é esse, esse aqui não vai servir para a gente, tá? Esse aqui não vai resolver o nosso problema. Aqui tem uma explicação deles falando sobre o Photo GPS Extract, desde maio de 2022, que ele praticamente não pode ser mais baixado no site. O programa usou um controle de navegador da web, que dependia muito do Internet Explorer. E como a Microsoft, como o Google, não oferece mais suporte ao Internet Explorer, fez com que o Photo GPS Extract parasse de funcionar. Então aqui tem um explicativo. Então achei interessante, né? Importante vocês entrarem aqui no site para vocês saberem quem que é o desenvolvedor, né? Não quero tirar mérito deles, tá? Por essa magnífica ferramenta. Então continua aí o mérito para eles aí, tá certo, gente? Porém, eu tenho o arquivo de instalação desse Photo Extract, tá? E ele também está na descrição do outro vídeo, e eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, correto? E a senha, eu coloquei uma senha, né? Por se tratar de um software, né? Um instalador EXE, né? Executável, eu preferi deixar ele com senha para proteger um pouco a integridade do software e evitar possibilidades aí de infecção por vírus ou algo desse tipo, tá? Então vou copiar isso aqui, já vou copiar aqui a senha e vou clicar nesse link. Repito, vou deixar na descrição esse link aqui para vocês. Vocês vão precisar de ir nesse vídeo. Vocês vão vir aqui em cima do arquivo zip, certo? Clicar com direito, mandar fazer download, tá? Mandar fazer download e salvar no computador de vocês. Eu já tenho salvo aqui, tá aqui a pasta. Vou clicar com direito aqui, vou mandar extrair. Ele vai pedir a senha. Vocês podem digitar aí a geotecnologia, estudo minúsculo. Dá ok, correto? Aí aqui nós temos a pasta descompactada. E aqui dentro nós temos dois tipos de instalador. Mas vocês podem vir no EXE mesmo, tá? Clica duas vezes. O meu aqui já está instalado, tá? Mas eu vou mandar continuar aqui no caso, né? Vocês podem ir dizendo sim aí, dando next e tudo mais, que vocês vão fazer a instalação tranquilamente dele, tá? Nesse vídeo anterior também, se vocês estiverem dúvidos, vocês podem voltar nele que a instalação procede da mesma forma. Nós temos aqui então no caso o GPS finalmente, né? O foto GPS extract. A partir de agora, muda-se a forma, né? Eu vou executar ele. Vai mudar a forma de acessar as fotografias. Agora, diferente do vídeo anterior, vocês, como ele deixou de funcionar muita coisa, vocês simplesmente vão abrir o software e vão vir aqui em Tools, que é Ferramentas, ou Ctrl-B, tá vendo? Batch extract. Vocês podem também abrir e apertar o Ctrl-B. E nessa janela aqui, você vai selecionar onde que é a pasta, né? Onde está a pasta que possui as fotografias georreferenciadas, correto? Eu vou dar aqui, ó, Red Folder, e vou localizar a minha pasta de foto. A minha pasta de foto, gente, ele está aqui na área de trabalho, ó, Fotos-01, certo? Deixa eu maximizar aqui, tá vendo? Tem 39 fotos aqui dentro. Todas elas estão georreferenciadas, foram tiradas pelo celular, com a configuração de geolocalização ativada. Correto? Isso vai funcionar com as fotografias já localizadas, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, na área de trabalho. Vamos localizar aqui, ó, a área de trabalho. Aqui, ó, a pasta de fotos. E dou OK. Ele já está perguntando aqui, né, sobre a questão de carregar, né, os endereços e tudo mais. Nessa opção, vocês nunca vão colocar aqui sim. Porque ele vai tentar baixar muito mais informações de localização. Você não quer isso. Você só quer que ele leia as informações da foto. Você não quer mais nada. Então, vocês vão colocar aqui não. E ele vai carregar bem mais rápido. Ele vai ler cada foto e vai falar quais são as coordenadas de cada foto. Correto? E a elevação dela. Depois de ter feito isso, vocês vão vir simplesmente aqui, ó, exportar data, né, export data, data. E aqui embaixo, né, tem aqui a opção, ó, Google Earth KML File. Exportar para o Google Earth KML. Vocês vão clicar aqui e eu sempre recomendo que vocês salvem esse KML, tá? Ele está pedindo KML dentro da própria pasta onde estão as fotos. Né, porque aí você vai saber, né, que o KML que estiver junto com as fotos é o KML daquelas fotos. Vou colocar aqui, ó, É, foto, é, GPS, extract, 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 deixa eu ir extract, só para a gente saber qual software que é. Nessa opção aqui, né, ele pede algumas informações, né, de largura, do tamanho, tudo. Vocês não vão mexer em nada, tá? Aliás, vocês vão mexer apenas nessa configuração aqui, ó. É que vocês vão aumentar, pode colocar em 700 pixels, que isso aqui é qual o tamanho que você quer visualizar a foto na tela do seu computador. Então não é bom deixar muito pequeno. Isso aqui é questão de vocês irem testando, vendo qual que é a melhor opção. Beleza? É, aqui ele tem umas opções de ícone, tá vendo, galera? É, mas às vezes pode ocorrer dele não abrir o ícone que você seleciona, tá? Mas é, fica, fica à vontade aí de vocês, né, de escolher qual o melhor ícone e tudo mais. Né, enfim, explore, né, à vontade. Eu vou colocar um ícone aqui, deixa eu ver se eu acho um ícone diferente. Vou deixar essa bolinha aqui mesmo, vamos ver se vai dar certo. Tô, ok. E aqui ele pergunta se você quer abrir, né, o arquivo já no Google Earth. Eu vou colocar aqui não, né, se você apertar sim ele já vai abrir o Google Earth. Se ele tiver instalado no computador de vocês, vai abrir. Vou colocar aqui não, né, pra poder mostrar pra vocês que está na pasta. Né, olha só, temos aqui, ó, foto, GPS, extract. Então, se eu clicar duas vezes, ele vai abrir as fotografias, né, ele até conseguiu reconhecer o ícone, tá vendo? É, aí já apareceu aqui, então a gente tem a localização das fotos, ó, onde elas foram tiradas. Certo? É, aí se eu clicar aqui em cima, ó, aqui no caso, como tem três fotos aqui, se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar a foto, vendo? É, eu coloquei com 700 pixels, né, ele abre a foto desse tamanho, mas vocês podem aumentar um pouquinho aí, colocar com 1.000, com 900, 800, né, pra foto ficar um pouco maior. Então, ele fala a latitude, longitude e elevação da fotografia, correto? Então, é, e detalhe, gente, é um detalhe agora muito importante, né, foi até, teve dúvidas, né, no comentário daquele vídeo, né, do vídeo anterior. É, o GPS, o foto GPS extract, ele cria um arquivo KML, você pode ver que ele é bem leve, certo? Ele não armazena as fotografias dentro desse KML, então se você mandar esse KML pra alguém, ele vai abrir só em formato de ponto, mas quando você clicar em cima, ele não vai visualizar as fotos, porque as fotos não estão dentro do KML. O KML, ele não grava arquivo de foto dentro, tá, gente? Só o KMZ, o KMZ consegue comportar informações de fotografias, né, informações rásteres ali dentro dele. KML, não. Neste caso aqui, o KML, o que ele faz? Ele tá linkando com a própria fotografia. Então, por exemplo, você abriu aqui, ó, nós estamos com a fotografia, essa foto que tá aqui, ele não tá abrindo de dentro do KML, como eu já disse, não tem como. Ele tá puxando a foto do local original onde ela se encontra, ou seja, ele tá puxando a foto dessa pasta. Se eu apagar a fotografia daqui, ele não vai visualizar mais as fotos, tá? Então, isso aqui é só uma alternativa pra você não ter que ficar criando arquivos pesados. Ele só criou um linkzinho aqui e vai continuar usando as suas fotos pra visualizar. Isso é pra poder poupar a memória do computador de vocês, né, em vez de vocês criarem um arquivo gigantesco com todas as fotos dentro, você só vai criar um linkzinho que vai puxar a fotografia pra você, entendeu? Então, é basicamente isso que o KML faz do foto GPS Strike, tá certo, gente? Agora, até esse trecho, galera, eu fiz uma atualização do vídeo anterior, tá? Então, tá atualizado o vídeo anterior, né, um procedimento, continua utilizando esse software, né, como eu já disse, ele já descontinuou, não funcionam outras funcionalidades, mas essa ajuda bastante aí pra quem não quer ficar criando arquivos gigantescos, né? E foi bem rápido, não é verdade? Agora, nós vamos para uma segunda alternativa que ela até é um pouco mais eficaz, um pouco mais moderna, tá certo? Que, no caso, a gente vai procurar na internet aqui, ó, vai digitar GeoSattery, né, com dois... É, no caso, isso aqui, ó, GeoSattery, certo? É esse site aqui, ó, GeoSattery.de, vocês vão fazer o download desse arquivo aqui, ou zip, ou exe, tá? Vocês vão clicar aqui em cima, vamos fazer o download, eu já fiz aqui, já tá na minha área de trabalho, ele é um pouquinho maior do que o foto GPS Strike, vou clicar duas vezes em cima do instalador, vou dizer que sim na janela que aparecer, ele pede qual língua que eu quero utilizar, eu vou deixar o inglês mesmo, certo? E até aqui eu vou colocar para aceitar os termos e tudo mais, né, next, né, vou deixar essas opções aqui, criar um arquivo no desktop sim, né, mandar instalar ele aqui agora, ó, prontinho, tá começando já a fazer a instalação, e pronto, galera, instalado, e tá aqui o complemento, o atalho, né, do software GeoSattery. No caso aqui, ele já até abriu, né, ele já abriu aqui, se ele não abriu, vocês podem abrir, e como que funciona aqui, galera, eu não vou entrar em detalhes, vocês podem explorar bastante ele aí, tá? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta aqui, tentar localizar a pasta, tá vendo? Cliquei aqui em cima, a pasta onde tá a minha fotografia, meus arquivos de foto, eu vou localizar aqui, ó, tá vendo? Ele já abriu, tá vendo? A pasta, foto, fotos traça 01. E aqui nós temos todas as fotografias, tá vendo? E o interessante desse software, galera, é que ele mostra aqui nas fotografias, né, um íconezinho azul em cima, pra poder mostrar que a fotografia é já referenciada, ou seja, as fotografias que não tiver esse íconezinho aqui, tá vendo? Aqui tem informações, ó, de geolocalização, entendeu? Então ele consegue identificar também, né, quais são as fotos que tem geolocalização, correto? E o que que eu faço aqui agora, depois que eu mandei abrir a pasta e as fotografias da pasta apareceram aqui? Vocês vão clicar aqui, ó, que eu vou dar um Ctrl A, né, que é pra selecionar tudo, tá vendo? Eu selecionei todas as fotos da pasta, tá? Se você chegar um pouquinho pro lado aqui, ó, você vai ver que tem um símbolo do Google Earth aqui, certo? Deixa eu verificar aqui se tem alguma opção aqui em cima, galera. De repente fica mais fácil também. É que a ficheiro também, ou você pode chegar pro lado aqui, ó, pra ver o ícone do Google, ou se não, se tiver escondido, né, você pode vir em ficheiro e mandar aqui, ó, exportar para o Google Earth, certo? Eu vou clicar ali. Aqui nessa outra opção aqui, pessoal, ele pergunta qual o tamanho da miniatura. É a mesma configuração do PhotoStract lá, qual que é o tamanho da fotografia que você quer visualizar, correto? É o tamanho da fotografia. Neste caso aqui, eu vou colocar ela com... vou colocar 700 também, pra ficar do mesmo tamanho da outra, tá? E a qualidade das miniaturas pode ser 90, tá? 90, né, 90, né, eu acho que isso aqui é medida em porcento, né? Pode ser 90 ou 100, porcento, tanto faz. E as outras opções aqui, eu vou deixar do jeito que tiver. É, aqui embaixo, ele pergunta se você quer que os ícones, né, das fotografias, seja uma miniatura da foto, ou se você quer o ícone do GeoSetter, né, fica a critério de vocês, tá? Você pode escolher. Eu vou deixar aqui, é, miniatura mesmo, tá? Deixar miniatura. E você não precisa mais de fazer nada aqui, tá? Você simplesmente dá ok. Ele vai pedir pra poder salvar o arquivo. Eu vou salvar dentro da mesma pasta, só que aqui eu já vou colocar GeoSetter, né, pra você saber que é desse software. E aqui ele tá salvando em KMZ. Né, você lembra que agora há pouco eu falei sobre o KML, porque o KML não grava as fotografias dentro dele? Pois é, aqui ele vai salvar em KMZ. Então, ele vai salvar as fotografias dentro do arquivo. Com isso, o arquivo vai ficar um pouco maior, porque ele precisa guardar as fotografias dentro dele. Ele não vai precisar de depender das fotografias da pasta, beleza? Então, ó, vou mandar salvar aqui. E aqui embaixo, ó, tem a barra de carregamento, tá vendo? E quanto mais fotos vocês tiverem, né, aqui nós temos, eu acho que 30 e poucas fotos, 39, né? Quanto mais fotos vocês tiverem, mais demorado vai ficar e provavelmente o arquivo KMZ pode ficar um pouco mais pesado, beleza, gente? Vamos aguardar aqui, ó, o carregamento, né, terminar de salvar. Tá quase terminando já. Então, pessoal, qual é o diferencial de utilizar KML para o KMZ? O que faz diferença, né, depois de criar eles? É como eu disse, né, se você quer uma coisa mais rápida, cujo costo de fotografias está no seu computador, você pode usar o PhotoGPS Extract, que é mais rápido. Um KML, ele não vai ficar criando arquivo adicional, não vai consumir memória no seu computador, espaço no seu computador. Agora, se você precisa de enviar para algum cliente, ao invés de você enviar a pasta com todas as fotos e o KML, é melhor você mandar logo o KMZ, né, ele já vai grande mesmo, né? E a vantagem é que pelo menos ele já vai abrir direto no Google Earth sem problemas, entendeu? Não vai ter problemas. Então, aqui já terminou a exportação, né, quer abrir no Google Earth agora? Vou colocar aqui não, tá, gente? Vou minimizar aqui, vou vir aqui na pasta, ó, para poder mostrar para vocês. Vou colocar aqui por tipo. Aqui, ó, nós temos o do Photo Extract, tá vendo? Com 26KB e o GeoSetter KMZ, né, com 4, né, que ele compactou as fotografias, quebrou um pouco da qualidade, porém vai dar para visualizar. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, ó, e as fotografias foram lançadas. Eu vou desativar aqui, ó, do Photo GPS Extract e vou deixar apenas as fotografias do GeoSetter, tá vendo? Olha só, eu pedi para poder criar ícones com a própria fotografia. Então, nós temos aqui, ó, vários ícones, e aqui nós temos a fotografia, e ele também coloca aqui, ó, data de captura, coordenadas. E a vantagem, galera, é que aqui embaixo, ó, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês um detalhe. Aqui embaixo você pode escolher a linguagem e pode adicionar outros dados também. Isso aqui vocês que vão analisar aí, avaliar e tudo mais, tá, gente? Vocês podem escolher aí o que vocês querem acrescentar. Isso aqui são todas as informações que você pode acrescentar aqui, ó, nessa parte aqui. Neste caso, eu só deixei adicionadas as coordenadas, tá vendo? Tem as coordenadas, a data e a hora do local, a hora da foto. Então, se eu clicar em cima da fotografia aqui, ó, tá vendo? Ele vem com essas informações, certo? E a vantagem, como eu já disse, é que esse KMZ, ele tem as fotos dentro dele. Então, você pode mandar esse KMZ aqui, ó, para as pessoas, né, para o seu cliente. Ele não vai depender mais dessas fotografias aqui, beleza, gente? Porque elas estão todas aqui dentro, né, são um pouco mais compactadas, tá, um pouco quebradas, né, diminuídas um pouco o tamanho. Mas já é mais do que o suficiente para o seu cliente compreender e conseguir visualizar bem as fotografias, beleza? Então, pessoal, esse vídeo aqui é basicamente isso, tá? E de bônus, tá, é bom mostrar para vocês, de bônus, pode, né, pode ocorrer, né, tem até mais fotografias para cá, ó. Vamos clicar aqui para vocês verem. Então, pode ocorrer de você mandar esse arquivo para o seu cliente e depois o seu cliente querer as fotos, tá? Pode ser que ele peça as fotos. E, neste caso, né, quando você trabalha com KMZ, neste caso aqui, você pode extrair as fotografias de dentro do KMZ, tirar elas de dentro do KMZ também. Você pode fazer o reverso. Isso aqui, quase ninguém fala sobre isso aí na internet. Então, vou mostrar para vocês aqui de bônus como que você faz para extrair as suas fotografias que estão dentro de um KMZ e jogar elas para se tornar fotografias novamente. Então, gente, qual é a lógica? O que eu disse sobre o KML? O KML não comporta fotografias, correto? Vocês entenderam isso? Então, tá, então se eu pegar essas fotografias aqui, ó, clicar com o direito em cima dessa pasta, ou em cima dessa aqui mesmo, clicar aqui, ou com o direito, mandar salvar lugar como, vou na área de trabalho aqui, ó, onde está a pasta da fotografia, eu vou criar uma outra pasta, tá, gente? Ó, cliquei aqui, cliquei aqui em uma outra pasta, e vou colocar aqui, fotos do Google. Dentro dessa pasta aqui, eu não vou salvar como KMZ. O que eu falei? KML não comporta foto. Eu acho que vocês já entenderam, né? Eu repeti isso aqui várias vezes. Então, vocês vão mudar aqui, ó, para KML, e vai salvar novamente isso, só que em KML. O Google Earth vai ser obrigado, obrigado a tirar de dentro do KMZ as fotografias e criar um KML linkável, correto? Ele vai fazer exatamente o que o Google, que o PhotoGPS Extract, a ideia que o PhotoGPS Extract fez, né? Vai aplicar praticamente a mesma ideia. Então, eu vou colocar aqui, ó, né, gel setter, né, KML mesmo. Mandei salvar, certo? E agora eu vou na pasta, tá vendo aqui, ó, fotos do Google Earth. Vou clicar duas vezes, e olha só, nós temos o gel setter em KML, e aqui nós temos todas as fotografias. Vocês estão vendo aqui que tem uma fotografia menor e uma outra maior, correto? O que isso significa? É porque ele também salvou o ícone, correto? Ele também salva o ícone. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, detalhes, certo? Tá vendo aqui, ó, ícone, ícone, né? Não sei como é que é a pronúncia disso. Você pode ver que ele é todo, tudo que é ícone, ícone, termina com ícone no final. Então, você pode vir aqui em pesquisar, como essa pasta aqui, se você só quer as fotografias sem ícone e tudo mais, você vai digitar ícone aqui, dá um enter, ele vai selecionar tudo que tem esse nome, né, ícone. Você pode selecionar tudo isso aí e deletar. Você está deletando tudo que tiver ícone, certo? Deixa eu ver se ele entendeu. Prontinho. Agora você pode tirar essa parte de pesquisa, tá? E voltar, né, para o normal aqui. E ele vai permanecer só com as fotografias. Agora, você não tem mais ícone misturado aqui. Você só tem as fotografias, beleza? E ela vem no tamanho, né, que geralmente fica lá no Google Earth. Entendeu? Elas estão um pouco, elas estão um pouco menor, só que você consegue visualizar elas, certo? Então, galera, isso aqui, né, acho que vai ajudar bastante vocês aí, né, que agora eu acho que já está resolvida essa questão, né, se você quiser linkar ou se você quiser salvar o arquivo. E se você quiser extrair as fotografias, né, às vezes uma pessoa te manda já um KMZ com todas as fotografias dentro, tá? Tem aplicativos do iOS, né, que geralmente o pessoal usa aí e que na hora dele salvar todo o trabalho de campo, ele salva em KMZ. Então, você precisa, às vezes, né, a pessoa te manda esse arquivo, você precisa de tirar as fotografias de dentro do KMZ. Então, está aí a solução para você fazer isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, tá? E se inscreva também lá no canal, né, do perfil lá do Instagram, tá, do Geotecnologias da Mineração. Beleza, galera? Fique atento aí na novidade e qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu terei o maior prazer de estar analisando analisando e tentando sanar as dúvidas de vocês. Lembre-se, novamente, repito, a dúvida de vocês podem virar vídeos aqui no canal, beleza, galera? E pode até mesmo ajudar muitas outras pessoas que têm a mesma dúvida que você, tá certo? Então, não deixe de participar aqui desse projeto Geotecnologias da Mineração. Até mais, galera, e até o próximo vídeo.